O que é o Lucas? O que é o Lucas? O que é o Lucas? Lucas! E agora? Aqui virou uma piscina e o Lucas tá no sofá. O que é o Lucas? O que é isso? 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 Eu fiz dois vídeos e não se esqueçam de me seguir no Instagram, canal da Belinha. Um beijo e um coraçãozinho pra você.